Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. As inscrições para o FIES já estão abertas. Para este semestre, são pelo menos 155 mil vagas, 50 mil a juros zero. Para quem tem dúvidas sobre como fazer o pedido de financiamento, acompanhe o nosso passo a passo. Acesse o site fielseleçãoaluno.mec.gov.br e caso seja seu primeiro acesso, clique aqui para fazer o cadastro. Informe CPF, data de nascimento e o código de verificação que aparece na tela. Clique em prosseguir e caso você tenha nota no Enem suficiente para se inscrever, clique novamente em prosseguir. Depois, forneça os dados solicitados na página de cadastro e pronto. Só clicar em Criar Cadastro. Logo depois, vai aparecer novamente a página inicial, onde você vai registrar CPF, senha e código de verificação novamente. Clique em Entrar. Na página Dados Cadastrais, preencha os dados solicitados, confirme as informações e clique em Gravar e Avançar. Agora você vai responder ao questionário. Após responder e selecionar as declarações, clique em Gravar e Avançar. Logo vai aparecer a página do Grupo Familiar. Aqui você vai colocar informações como data de nascimento, CPF, nome completo, renda individual mensal bruta e grau de parentesco. Para familiar maior de 14 anos, o CPF é obrigatório. Clique em Gravar e Avançar. Logo você vai entrar na página Grupo de Preferência. Você vai selecionar Estado, Município e Curso. Se quiser refinar a sua pesquisa, você pode inserir a instituição de ensino onde deseja estudar. Escolha uma das opções oferecidas e clique em Gravar. Depois selecione mais duas opções de curso, Grave e Avance. Você também pode alterar o grupo de preferência clicando neste símbolo laranja. Depois é só repetir o processo com as novas informações. Depois das escolhas dos cursos, selecione o total de semestres concluídos e declare ciência às exigências para o FIES. Digite o código de verificação e clique em Concluir. Logo depois vai aparecer a página de Informações Adicionais. Clique em Gravar e Avançar. Pronto, vai aparecer a página de acompanhamento. Isso significa que a sua inscrição foi realizada com sucesso. Agora é só aguardar o resultado, que sai no dia 27 de julho na mesma página do FIES. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho